E mano, Kenjaku realmente sabe como irritar o Itadori, é uma pena que o Gojo estava ali preso, senão Kenjaku estaria lascado, uma coisa é certa, a próxima temporada promete. E aí, então, o Itadori, você está esperando o seu objetivo. E aí, o Gojo, o Senhor! E aí, você está ouvindo, você está ouvindo? Você está ouvindo? E aí, o Jújutsu, o Jújutsu, o Jújutsu, o Jújutsu, o Jújutsu.